Vamos, vamos! DTTV, lá pra cá! Cuidado com cupins! É, de volta na casinha! Senti tanta falta disso! Que bom! Meu cavalinho favorito! Cuidado! O que aconteceu? Ai meu Deus! Ah! 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 Vamos sair daqui! Ah! Socorro! Alô, DT! Dentro de colaborador, socorro! Tem um consultador acontecendo aqui em casa! Alô, alô, vamos rápido! Ah! O que aconteceu com essa porta? Senhor coelho! Socorro! Aqui embaixo! Vamos tirar eles de lá! DTTV, lá pra cá! DTTV, lá pra cá! Olha, algo assustador acontecendo em casa! Olha, ficou tudo uma bagunça! Senhor coelho, vão pra um lugar seguro! Nós vamos averiguar! Vamos, vamos! Tchau! Ah! Toda madeira foi danificada! Mas as partes de metal estão normais! É! Quem foi o responsável por isso? Apareça! Ah! 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 Eu tô bem! Escutem! Dentro das paredes! Ah! Eu vi alguma coisa! Papilão! Use seu aparelho! Ah! Deixa comigo! Super mini robô de detecção! Tui-tui! Tcharam! Não tem nada aqui! O quê? Cadê o Tui-tui? Tui-tui! Aqui! Tui-tui! Aí está você, Tui-tui! Tui-tui! Investigue, Tui-tui! 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 O interior da parede foi todo comido! Tem alguma coisa ali! Tui-tui! Investigue! Tui-tui! 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 Pra onde foi? Ali está! Daquele lado! Aqui também! Tem um montão! Tui-tui! Aproxime a imagem! Tui-tui! 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 Cupins! Eles adoram comer madeira! Por isso os móveis se quebraram! Tui-tui! Tui-tui! Ah! Que que que? A Rainha Cupim! Ah não! Os soldados Cupim estão com a Rainha! Tui-tui! Corra! Tui-tui! Tui-tui! Tem cupins voadores também! Tui-tui! Tui-tui! Fica comigo! Ativar o mundo voador! Tui-tui! 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 Bom trabalho! O que que está acontecendo? Os cupins estão saindo! O quê? Sai! 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 Cuidado! Vamos lá fora! Tem muitos cupins! Pela janela! Como tem tantos cupins! Cuidado! Sua casa foi danificada por cupins! O que fazemos agora? Precisam chamar dedetizadores! Nós vamos resolver os cupins! Vamos lá! Cupins podem danificar a madeira! Se a casa ficar vazia, mantém arejada e seca! Pra manter os cupins longe! Tá bom! Pode deixar! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Cupins são insetos que gostam de comer madeira! Eles comem móveis de madeira e construções! Se encontrarem cupins em casa, conte para seus pais pra eles resolverem!